Fala aí galera, já se inscreveram no canal do Benja? Se inscreve aí, já gastou o dedo aí dando like? Ativou o sininho? Vem comigo, vem muita coisa legal. E legal mesmo foi o título do Fluminense hoje. Eu ouvi um monte de torcedores do Flamengo falando que depois do jogo de quarta, não, sábado é diferente, é o Maraca, é a nação lotando, é isso e aquilo. Gente, deixa eu falar agora pra vocês. Estádio lotado e torcida ajudam pra caramba, mas não fazem milagre. O time do Flamengo, esse time do Flamengo treinado pelo Paulo Souza é muito ruim, ruim. É um time desgovernado, bagunçado. Agora, a culpa é toda do Paulo Souza? Claro que ele tem culpa, ele é o treinador. Agora, é a defesa do Flamengo, gente. Olha, o Davi Luiz não está jogando nada. Aí, quando ou é Léo Pereira, ou é Gustavo Henrique, também não estão jogando nada. O Rodinei foi muito mal. O Felipe Luiz, não está aquele Felipe Luiz que a gente conhece. Entendeu? Então, o time do Flamengo hoje é o Arrascaeta. O Arrascaeta está inspirado, como na maioria das vezes está, a coisa vai. O resto, não. É chutão. Chutão. Corre lá, chuta lá pro Gabigol. Chuta lá pro Bruno Henrique também. O Bruno Henrique também está irreconhecível. Então, jogar tudo nas costas do Paulo Souza, acho sacanagem. Apesar que ele tem a parcela de culpa dele. E, honestamente, acho que ele não vai segurar a bronca aí no Flamengo. Eu, olha, eu enxergando aí um pouco desses bastidores do Flamengo e da pressão da torcida do Flamengo, eu vejo que o Paulo Souza vai ficar sem ir pra Copa do Mundo com a Polônia e não sei se vai fazer a Libertadores com o Flamengo, não. Inclusive, o Flamengo, se jogar essa bolinha que está jogando assim, essa, do jeito que está, não sei se classifica pra próxima fase da Libertadores. É um time irreconhecível. E, enquanto a partida foi muito legal ver o Abelão. Pô, que legal, como eu torço pelo Abelão. Abelão levantando esse título, tirando esse tetra que seria inédito do Flamengo. O Abelão merece. O Abelão merece, merece, merece. E ele pode até falar que não, mas é óbvio que esse título deve ter um gostinho especial. David Braz, o que jogou de bola. O que jogou de bola é brincadeira. O Fluminense inteiro, o Manuel jogando muita bola. É um time com cara de time, com padrão tático. Ah, mas o Fluminense joga lá atrás no contra-ataque. É um estilo de jogo, cara. E outra, o Fluminense tinha a vantagem hoje. O Fluminense foi campeão na quarta-feira. E o Cano, hein? O Cano meteu três gols em dois jogos. Só não meteu quatro, porque bateu mal pra caramba o pênalti. E o Hugo pegou. O Cano foi o carrasco do Flamengo. O Fred, caramba. Eu não sei o que acontece com o Fred. O Fred tá entrando em campo só pra arrumar treta, pô. Foi assim contra o Botafogo. Foi hoje contra o Flamengo. Acabou expulso contra o Botafogo. Que ele não quis sair de campo. Expulso hoje. Mas até aí, talvez seja um pouco da catimba, fim de jogo. A galera pilhada demais. Mas olha, pelo que fez o Fluminense, pelo que jogou nesses dois jogos, título merecidíssimo. Não tem o que questionar. Agora, o Flamengo vai precisar juntar os carros. Repito. Eu não consigo, eu não tô vendo aí a permanência do Paulo Souza. E o Flamengo tá se tornando aí um big brother de treinador, hein? Cada hora elimina um. E o Rogério Cerni, que tava fazendo um baita trabalho, também a torcida não queria. Reclamava disso, reclamava daquilo. A verdade é uma. O Flamengo virou refém do Jorge Jesus, cara. Desde que o Jorge Jesus saiu, o Flamengo não consegue acertar. E fica o fantasma do Jesus lá, do Jorge Jesus, toda hora. Jesus, Jesus, Jesus. O Flamengo de 2019. Gente, o Flamengo de 2019 acabou. Agora é o Flamengo de 2022. E é um Flamengo totalmente diferente daquele. Valeu? Parabéns, Fluminense, campeão carioca. Tamo junto. Ó o beijo aí.